Lua de Mel Lua de Mel Mãe, eu tô em Lua de Mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Todo delito, doce deleite Todo desfrute, tem permissão Tudo que dá prazer Tentação O dia inteiro, nadar no mar Banco de areia, imensidão Tardes de esmaio, nossa canção Que diz Lua de Mel Mãe, 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 eu tô em Lua de Mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Todo delito, doce deleite Todo desfrute, tem permissão Tudo que dá prazer Tentação O dia inteiro, nadar no mar Banco de areia, imensidão Tardes de esmaio, nossa canção Tardes de esmaio, nossa canção Que diz Lua de Mel Mãe, 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 eu tô em Lua de Mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Da vida eu já conheço A dor de meu poder Viver como eu queria Viver como eu queria Mais uma coisa eu posso E quando quero canto, canto Lua de Mel Mãe, mãe, eu tô em Lua de Mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Lua de Mel Mãe, 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 eu tô em Lua de Mel Eu tô morando num pedaço do céu Como o diabo gosta Eu tô morando num pedaço do céu Like a ideia